Olá, bom dia para você. Bom dia, bom dia. Que Deus esteja te abençoando grandemente, que você possa ter dormido em paz, que tenha acordado com ânimo, que tenha recebido do Senhor todas as forças que precisa para ser vitorioso nesse dia. Vamos orar, porque o que vamos falar hoje é espetacular. Vamos lá? Santo Deus e amado Pai, glórias ao teu nome, porque temos a chance de ler estas coisas tão bonitas, Senhor, tão boas. Bendito seja o teu nome por esta graça, por este momento, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler uma coisa para você, que está no livro de Lucas, capítulo 7, verso 13. Observe, olha que coisa tremenda. Jesus tinha acabado de resolver aquela situação do centurião, mas agora olhe isso daqui. Lucas 7, verso 13, diz assim, Não chores. Só isso, Mesa? Não chores. Em que ocasião Jesus havia dito isso? Jesus estava chegando ali alguns quilômetros de Cafarnaum, numa vila, a vila de Naim. Era uma vila montanhosa, era um espaço perto daquela cidade montanhosa. Havia campos belos, lugar bem bonito, e Jesus estava caminhando com todo aquele povo que o seguia, com os discípulos, em direção àquela cidade. Quando Jesus vai chegando à porta da cidade, vem ao seu encontro um cortejo fúnebre, com choro, com lágrima, com angústias. Sabe o que era? Eu vou ler para você, para que você fique impressionado com o que eu li hoje pela manhã. Olha só o que diz. Ao aproximarem-se, vem um cortejo fúnebre que saía da porta. Dirigia-se lentamente ao local do enterro. No esquife aberto, em frente, jaz o morto. Em volta, os planteadores, enchendo os ares de lamentosos gritos. Todo o povo da cidade parecia lhe ajuntar-se para manifestar seu respeito pelo morto e simpatia pela enlutada família. Era um espetáculo de molde a despertar a maior compaixão de quem quer que passasse. E despertou a compaixão de Jesus. Aí a palavra de Deus diz assim, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Quem era a pessoa morta? Era um rapazinho, filho de uma viúva. Ele era a pessoa que cuidava dela. Agora imagine a cena. A morte vem ao encontro do doador da vida. O Senhor Jesus, que a sua palavra, os mortos ressuscitam. Que a sua palavra, o que não existe, aparece. Pode imaginar algo assim? Foi isso que aconteceu. E então, olha a cena. Perceba que coisa bonita. Olha só. Chegando-se, tocou ao esquife. Nem mesmo ao contato com o morto lhe podia comunicar qualquer contaminação. Ali estava alguém que banira a enfermidade e vencera demônios. Estaria também a morte sujeita a seu poder? Em voz clara e cheia de autoridade são pronunciadas e proferidas as palavras. Jovem, eu te mando, levanta-te. Está em Lucas 7, 14. Aquela voz penetra nos ouvidos do morto. O jovem abre os olhos, Jesus o toma pela mão. E seu olhar pousa naquela que então chorava ao seu lado. A mãe une-se ao filho num abraço tremendo. Você pode imaginar algo assim? Gente, o rapaz tinha voltado em triunfo. Em triunfo da morte. E agora aquele grupo que vem saindo da cidade para o local do enterro, entra na cidade agora cantando e louvando o nome de Deus. E as pessoas ao redor dizem, nossa, quem é este que até os mortos lhe obedecem a voz? Você está chorando? Você está? Eu sei que se você está me ouvindo, é porque o Senhor Deus lhe deu a oportunidade de estar em contato com essa voz hoje de manhã que diz para você também não chores. Aprenda a confiar no Senhor. Ele é capaz de nos tirar da morte para a vida. Daquele que está morto em seus pecados, Ele faz ressuscitar também. O Senhor Jesus é capaz de resolver qualquer situação. E Ele é capaz de resolver na sua vida também. Você quer? Quer entrar em contato com Jesus agora? Quer pedir a Ele que te ajude? Que faça de você um vencedor? Que volte dessa tua dor cantando, entrando de volta na sua casa e na cidade em alegria? Quer? Pois eu vou orar com você agora por isso. Vamos? Santo Deus e amado Pai, é só o Senhor é que sabe. Só o Senhor. Ninguém mais. Só o Senhor sabe das dores humanas, na proporção e na profundidade que elas existem. Abençoa agora essa pessoa. Abraça bem forte. Senhor, se essa pessoa está enlutada, conforta-lhe. Se essa pessoa está angustiada e sem forças, dê-lhe força, Senhor. Dê-lhe ânimo, dê-lhe decisão de deixar o que é errado. Dê-lhe forças para crescer em Ti. Dê-lhe forças para aproximar-se de Jesus, teu Filho, o Doador da Vida. Indica, Jesus, para que vá até o cortejo fúnebre agora, Senhor, e nos ressuscite de nossas dificuldades e pecados. Eu lhe peço isso em nome de Jesus. Amém. Que Jesus abençoe você e tenha um bom dia. Amém.